Oi oi, eu sou o Duster Flix e... Continuações Bom, parece um conceito simples, mas complicado ao mesmo tempo Continuações, como o próprio nome já diz, é quando um filme ganha uma sequência e continua sua história Isso parece ser bom, até porque, toda vez que um filme de Hollywood faz sucesso e é aclamado pela crítica Ele tem uma continuação, muito provavelmente isso acontece E então, essas continuações tem um único papel? Expandir o universo que o filme tá passando, contar uma história diferente, mas ainda com os personagens que a gente gosta E assim, talvez até apresentar mais personagens ou aprofundar os personagens que a gente já conhece Existem muitas continuações boas, como Toy Story 2, Shrek 2, Gato de Botas, O Último Desejo, Homem-Aranha Através do Aranha Aversa E essas continuações seguem a risca, a regra de expandir o universo e aprofundar os personagens Mas, parece que tem algumas continuações que esquecem dessa regra básica de expandir o universo e aprofundar os personagens Fazendo filmes porcos só pra lavar dinheiro pra tentar lucrar o mais rápido possível em cima da marca que fez sucesso Bom, isso tem um preço, péssimas críticas, mas pelo menos uma bilheteria boa, né? E é exatamente disso que eu vou falar aqui hoje Animações incríveis com sequências horríveis Só um aviso, esse vídeo deu muito trabalho, então por favor se inscreve, vai, por favor A Era do Gelo, ou Big Bang A Era do Gelo é uma franquia bem problemática Porque começou sendo um clássico de comédia incrível E cada vez que mais ganhava filme, mais sua qualidade caía Com exceção do 2, o 2 é muito bom porque, né? Parecia que eles ainda tinham amor na produção Tá, eles foram fazendo mais filmes, mais filmes Até que as ideias esgotaram e fizeram a sua quinta continuação A Era do Gelo, o Big Bang Bom, a animação é linda porque, né? A Blue Sky evoluiu visualmente, mas o roteiro é bem fraco A comédia não dá certo Eles simplesmente pegam personagens que deram certo no último filme, A Era do Gelo 4 Como a vovó do Cid E simplesmente abandonam ela pra um cara lá Pra dar foco em um bando de coisa aleatória Tipo, a coisa mais irritante da Era do Gelo Era a Amora, que era a filha dos mamutes E, cara, ela é muito irritante Porque ela é aquele típico personagem adolescente Que a única personalidade dele é ser adolescente E aqui tem um foco muito grande Porque do nada surge um namorado dela E a história tenta dar um foco nisso Pra, sei lá, a gente gostar dos dois Mas a gente não gosta porque esse cara surgiu do nada Ele é chato, ele é irritante A história se foca inteiramente no casamento dos dois Tipo, a gente mal conheceu o casal e eles já vão casar E ela é adolescente Ai, eu não gosto nem um pouco de representatividade adolescente em filmes de animação Porque geralmente elas são feitas porcamente Porque são velhos, carecas, fazendo adolescente E adolescente fala como, gente? Uh, maneiro, oh, bro Ah, oh, 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 oh Eu odeio isso Sem contar que o Buck volta do nada, né? Porque acabaram as ideias E tem uma premissa bizarra Que o Big Bang vai acontecer Que os meteoros vão cair Gente, a Era do Gelo perdeu totalmente a lógica Os continentes se separaram Mas se separou antes do Big Bang Ai, eu não sei É muito confuso Você tem que ignorar a lógica pra assistir esse filme E as piadas não dão certo Então o filme é só um tédio mesmo E, antes que eu termine de massacrar esse filme Tem a dublagem do Whindersson Nunes Que é simplesmente podre É só isso Tentaram botar um sotaque nordestino carregado assim no personagem pra fazer graça E ficou só irritante mesmo Oh, ô lugarzinho gelado do cão Eu vou ficar aqui encolidinho nas minhas pernas Desencantada Desencantada Uma sequência que eu estava esperando horrores pra ver Porque, desde quando a Disney lançou Encantada Lá em 2009, eu acho Esse filme foi muito bom Ele é muito aclamado pela crítica E eu acho que ele fez sucesso de bilheteria Não sei Enfim Encantada conta a história da nossa Gisele Que ela é uma princesa de contas de fadas Ela acaba indo pro mundo real Aí ela percebe que a realidade não é nem um pouco agradável E, tipo E é muito gostosinho de você ver a relação da Gisele Com o cara lá que eu esqueci o nome Que é o cara da vida real Tipo, eles são totalmente opostos Ele é um rabugento e ela é uma mulher encantada E, tipo, ela ensina a ele Como valorizar o amor, sabe? Se pensar de um jeito mais genuíno E não ser corrompido pela sociedade rabugenta Que, tipo, sempre te estressa e sempre te deixa pra baixo Esse filme é muito fofo Tem músicas marcantes E a animação é muito bonita Que é, tem partes em animação desse filme Mas aí A Disney vem com uma continuação Anos depois de Desencantada E olha Essa continuação, ela se esforça pra ser boa Ela é tolerável Diferente da Era do Gelo Ela é melhorzinha, assim Tipo As músicas Que era uma coisa muito importante em Encantada Aqui em Desencantada São horríveis Eu não gostei de uma música Mentira Eu gostei de uma, sim Que é a música Love Power Que é a música que é Aquela mulher lá Canta Mas eu só gostei dessa música Porque na versão original em inglês A atriz que canta É a mesma cantora Da Elsa de Frozen No original Tipo, a voz em inglês, sabe? Então a voz dela é muito forte É muito bonita Recomendo você assistir Love Power em inglês Mas não tem muito o que dizer Ou seja, aí Deu uma diminuída, né? Porque o orçamento é baixo A animação 2D Obviamente não foi feita à mão E foi ver no computador Dá pra perceber a qualidade Decaída aí Né? Nada muito impactante Comparado com seu primeiro filme Que é uma história Simplesmente incrível E muito fofa de se assistir O Bicho Vai Pegar 4 Meu Deus Só estamos decaindo Mais ainda No fundo do poço Das continuações Das animações E... Vamos ser sinceros O Bicho Vai Pegar Não era a melhor coisa do mundo Era só um filme engraçadinho Mas aí A Sony decidiu fazer Uma continuação Outra continuação E não parou mais Olha A gente pode perceber Que muitas empresas Como a Pixar Jim Mox E vários outros estúdios Fazem continuações Muito mais bonitas Do que seus filmes anteriores Mas o que aconteceu aqui? A Sony parece que só piorou A qualidade das animações Chegou o ponto De O Bicho Vai Pegar 4 Que é um filme de 2012 Ser mais feio Do que o seu primeiro filme Lá de 2006 Mano Seis anos de diferença Mas o que tem O Bicho Vai Pegar 4? Olha Eles fizeram esse filme Para redimir O fracasso de crítica Que foi o terceiro filme Mas piorou Eles tentaram Sim fazer uma coisa diferente Porque acabou as ideias Mas essa coisa diferente Não deu certo Porque essa coisa diferente Era tipo Uma investigação Detetive acontecendo Sobre um Um bloco dos homens Eu acho Eu não tenho certeza Porque Eu assisti o filme Esqueci quase tudo O primeiro filme Já tinha piadinhas De pum aqui e ali Mas aqui Tá recheado Piadinhas com Coisas marrons Humanas Sabe? Que não tem graça nenhuma É só nojenta Não tem nada Para dizer Sobre essa animação De tão vazia Que ela é Os personagens São tão irritantes Que eles não tem graça As piadas são nojentas A animação É feia de se ver E a história Não é interessante Por mais que eles Tentam fazer um mistério Você não fica Interessado Por esse mistério É aquelas investigações Bestas Sabe? Se fosse uma investigação Nível Zootopia Até daria Mas não Ai Bom Tem mais filme ruim Para falar né Carros 2 Bom Esse aqui já é famoso Já né Você deve saber Como ele é odiado Bom Muita gente fala Que esse filme é horrível Mas eu só achei ele Medíocre Porque tipo Querendo ou não Até quando a Pixar Faz um filme ruim Esse ruim É um medíocre É um aceitável E Carros 2 é isso É só medíocre Não é péssimo de se assistir Claro né Tem várias falhas Mas pra mim Pessoalmente Foi mais chato ainda De se assistir Porque eu não gostei Da franquia Carros Me desculpa Essa temática de carro De sabe Oficina E corrida Não é muito a minha vibe Então Se eu já não gostei Do primeiro filme Quem dirá no segundo Que é 10 vezes pior Então Eu Detestei Não achei péssimo Mas achei Medíocre Tedioso E sem graça Porque eles tentam Dar um foco Pro Matt É Isso aqui não dá certo Porque Ele é um personagem Que não é pra ser protagonista Ele é um personagem Alívio cômico E quando você dá O protagonismo Pro alívio cômico Ele fica irritante E é que acontece isso Eles colocaram Uma história De investigação De agente secreto Num filme De carros Num filme Que anteriormente Era sobre corrida Não Não A Pixar não faz isso Toda vez que a Pixar Vai fazer um filme Que se passa em um universo Tipo carros Eles usam as características Daquele universo Pra fazer história Como por exemplo O mundo de carros Vai ser uma história Sobre corrida O mundo sobre elementos Vai ser uma história Por exemplo De elementos Que não podem se encostar Como água e fogo A Pixar não vai chegar A fazer um mundo De elementos Contando uma história De CSI De investigação Não Não Só não Eles tentaram Ser diferentes Mas fracassaram Carros Agente secreto Personagem irritante História chata Melhor parar Porque se eu continuar aqui Fazendo vídeo Reclamando sobre animações Vocês vão começar A me chamar de Guaxinim rabugento De tudo que eu reclamo Eu tenho que parar Eu tenho que parar Mas enfim Eu reuni algumas Continuações ruins De animações boas Mas me diz aí Tem alguma continuação Que ficou faltando Ou Sei lá Me fala a sua opinião Se você acha que Alguma continuação Que eu disse aqui Não é tão ruim Quanto falam Se inscreve aí E vai Eu sou do Stiflix E bye bye